Música É maoc de Matete Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capatã E a de um mundo de Iapa Chega em Orofino Aonde nós partemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas até que não tivesse ido O Chico foi barriado Por um homem desconhecido Acabou seu Chico Mineiro Acabou seu Chico Mineiro Acabou seu Chico Mineiro Foi daquela estratégia O Chico Mineiro Acabou seu Chico O Chico Mineiro Era meu O Chico Mineiro 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 Obrigado.